E o Rogerinho, daí o Rogerinho quem levanta pra entrar na minha área, tira de cabeça o Leandro Perreiro, com o toque de Fabiano, ele é... GOOOOOOOL!!! Diego é... Donáutico! Diego faz a festa do torcedor alvirubro, tem declaração de amor e tudo mais do zagueiro Diego, só não precisava a última palavra, né Diego? 32, o Náutico sai na frente, bola levantada por Rogerinho, o Leandro tirou de cabeça, depois do toque de cabeça, pra uma linda jogada do Náutico, Fabiano Eder pra Diego! Olha só o movimento que ele faz, consegue um toque bonito por cima do goleiro!